Era segunda-feira, mas a festa ao redor do Zinho Oliveira fazia parecer um fim de semana daqueles, tradicionais na Marabá Pioneira. A torcida do Azulão saiu de casa por um bom motivo. A águia chega cada vez mais perto do tão sonhado acesso à Série C. E o primeiro jogo do mata-mata começa assim, com pressão dessa torcida. Até o pequeno Davi ditou a batida que pulsa no coração apaixonado desses zagueanos. Confiantes na boa campanha, a torcida veio cumprir o seu papel. Hoje 4x0 para nós levarmos logo para a terceira fase. 4x0 hoje. Será que o Davi vai dar sorte? Ah, esse aqui sempre dá sorte. 6x1 nós estávamos aqui. Show de bola. Tudo certo fora de campo, mas nas quatro linhas foram 90 minutos de um verdadeiro mata-mata. Seis cartões amarelos, um vermelho e muita pressão do time adversário. Apesar do xerife Betão ter aberto o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, o Atlético empatou a partida 20 minutos depois, em uma falha do zagueiro Rodrigo. E a partir daí, o time visitante apostou na velha e boa cera para segurar o resultado, que leva a decisão para a Fortaleza no próximo domingo. Era o que nós queríamos, o empate para poder levar a decisão para dentro dos nossos domínios. Eu acho que a equipe está de parabéns. Agora é descansar, ter um bom retorno e se preparar bem para o segundo jogo. Jogo que será um verdadeiro desafio extra-campo para o time do Águia. Além de não contar com seu 12º jogador, a torcida, a comissão técnica terá trabalho. O time segue com, no mínimo, cinco desfalques de importantes jogadores que estão lesionados. Primeiramente, nós temos que ver quais são os jogadores que estarão aptos. Ninguém sabe, mas o Lua Santos também não treinou os últimos dois dias, por uma situação também de lesão. E aí, com a ausência do Parede, que o Parede tentou ir para o aquecimento, também não treinou essa semana. E ele teve que jogar o jogo todo, no sacrifício. Então, isso demonstra o que é o Águia, o grupo que nós temos, a entrega que esses jogadores têm. Então, vamos avaliar como foi essa partida, para, domingo que vem, a gente montar uma estratégia que a gente consiga pontuar lá também e buscar o nosso resultado, que é a classificação. Classificação que quase foi garantida com uma chance clara de gol nos pés do atacante Vandersilva. Considerado o grande destaque da partida, o pequeno gigante acredita que é possível. Mais de 90 minutos lá para a gente definir bem. Vamos fazer uma boa semana de treino aí, concentradinho, para a gente buscar esse resultado lá. A gente sabe que é possível. O jogo que vai decidir se é possível o Águia continuar sonhando com acesso à Série C do Campeonato Brasileiro acontece em Fortaleza, no próximo domingo, às 15 horas, no famoso PV. Até lá, a torcida segue assim, acreditando. Tchau.